Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje enchi o carrinho de fundos imobiliários, sim, abril. Vejo oportunidades, ainda tem sim, a tendência, tem fundos que tem tendência de explodir aí em 2024. A gente sabe, o IFIX está subindo e a expectativa é de mais subida. Cai a taxa Selic, que está previsível aí de queda, e sobe a Bolsa de Valores. E os fundos imobiliários são queridinhos de muita gente. Tem aquela rendinha passiva, aquele aluguelzinho no bolso todo mês. Agora, eu sempre falo aqui, aproveite as oportunidades no momento certo. Por quê? Criatura maravilhosa, não é para investir quando está lá em cima, não, é o contrário. Não pode ter medo, ah, tenho medo de investir, Carol, começa. Pô, tem fundo imobiliário onde com R$50 você faz uma carteira, com R$10, R$15 você já compra uma cota do fundo imobiliário, meu amor. Eu não posso deixar de falar isso para você aqui que está começando. Porque às vezes você está começando e não é para ter medo, começa devagar. Está certo? A Bolsa de Valores é para todo mundo. E eu enchi o carrinho de fundos imobiliários. Veja que o português... Inclusive tem um fundo aqui que eu gosto, que é base 10. Então, vamos falar aqui. Antes de mais nada, nós temos um presente para você no final do vídeo. Eu sempre trago um presente muito bacana. E dá o seu like. Está certo, meu amor? É uma forma enorme de agradecer a vocês quando você dá o like. Porque o YouTube entende que o vídeo é legal. Então, dá o seu like e já vamos direto, sem enrolação aqui para o vídeo. Primeiro fundo é o RECR11, turma. É um fundo do tipo papel. Vamos dar uma olhadinha aqui. A cotação dele hoje, R$88,78. Ele pagou um dividendo alto de 11,39% nos últimos 12 meses. O PVP ainda com desconto, R$0,94. Abaixo de R$1. A liquidez já é excelente, acima de R$1 milhão. R$2,40 milhões e variando para cima. Desbarato está subindo, R$30,60%. Outras informações importantes. A gente vê aqui a taxa de administração, R$0,20% ao ano. Pagou o último rendimento, R$0,94. Tem valor patrimonial ali alto de R$2,51 bilhões. Olha o número de cotistas, aproximadamente R$177 mil. Tem bastante cotista. E para baixo a gente vê os dividendos. Eu gosto de pôr o histórico aqui, né? A gente vê cinco anos, veja. Ele remunera os cotistas, tem momentos de alta. Mas ele sempre remunera, isso é importante, os cotistas. Tá certo? Volta para mim. Vamos para o próximo fundo imobiliário. Quem que é o VRTA11? O VRTA11 soltou até uma notícia muito boa, né? Olha lá. Lucro, isso no mês passado. Lucro salta quase 19% e o FII paga maior dividend em oito meses. Então isso é maravilhoso para quem cotiza, tá certo, gente? Lembrando, a maior parte dos ativos, dos CRIs, que ele investe a maior parte, 97% é atrelado ao IPCA, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores. Olha lá, o VRTA11, cotação hoje R$89,72. Dividende de pago 10,71% nos últimos 12 meses. O PVP com desconto, mas aí tá com 13% de desconto. O PVP agora em 0,87 na data de hoje. Liquidez diária 1,60 milhões. variou para cima, 22,17%. A gente vê aqui fundo do tipo papel, taxa de administração 1% ao ano, pagou o último rendimento de 0,90. E tem um valor grande patrimonial aqui, 1,61 bilhão. Descendo dividendos, a gente vê que ele remunera, assim, os cotistas, né? Nesse tempo, nesse cinco anos. Olha lá, a barrinha azul em alguns momentos crescente. Mas é um fundo que, na minha visão, volta para cá. É um fundo que tá descontado. Pelo que ele apresenta, para mim, é uma oportunidade. Tenho na carteira? Sim, tenho VRTA. Já tinha na carteira e vejo como oportunidade nesse momento. Tá bom, turma? Agora, eu vou falar esse fundo, Renan, mas é o seguinte. Esse fundo aqui, vou te explicar por que que eu tô de olho nele. Vamos pedir para a galera se inscrever no canal. E dar o like no vídeo. Dar o like e se inscreve, minha criatura maravilhosa. Caí aqui de balão. Não tem problema. Se inscreve no canal. Fica aqui com a gente. E ativa o sininho. Por quê? Novos vídeos. Certo ou não? Toda terça, quinta e domingo. E também. Meu menino, que é alta demais. Vamos falar do próximo fundo, turma? É o CPTS11. Eu venho falando que eu tô comprando ele. Por quê? Maior parte dos ativos atrelados ao IPCA. Nós sabemos que o IPCA no Brasil, a tendência é que se equilibre para 6%. Isso é histórico. Então, quem tá atrelado ao IPCA, a maioria, sobe junto com a inflação. E essa é a minha expectativa pro CPTS11. Vamos falar aqui. Olha lá no Investidor 10. A gente vê indicadores. Olha lá. O Capitânia faz a gestão. Hoje, olha lá. A cota abaixo de R$10,00. R$8,55. Dividendio de entregue nos últimos 12 meses. 10,39%. O PVP, R$0,93. Já foi mais barato. Tá aí. Liquidez diária excelente. 7,54 milhões. Bem acima de 1 milhão. E ainda barato, porém sumindo. 24,64% pra cima. Vamos descer um pouquinho, ver algumas informações. A gente vê aqui 1%, 1,05%. Taxa de administração ao ano. A gente vê aqui o último rendimento, 0,08%. A gente vê um valor patrimonial de 2,91 bilhões. Tem 361 mil cotistas ali, aproximadamente. Bastante cotista, hein? Bastante negociação. Volta pra cá. Nós temos um presente. Fica até o final. E melhor de tudo, é de graça. Graça. Graça na faixa. Vou falar o último fundo aqui. Não, não é recomendação de compra. É um fundo que eu gosto muito, tá? Depois eu vou explicar por que tem gente que fica meio assim com ele. Que é o HGR11. Nós aqui trazemos a verdade, certo? Olha lá. Vamos falar dele aqui. A cotação, R$128,92. Dividendio de entregue nos últimos 12 meses. 18,05%. PVP mostra desconto de mais de 15%. 0,84%. Liquidez diária é 1,80 milhões. Gosto, acima de 1 milhão. E variando pra cima, 19,39%. Esse fundo que é um fundo do tipo laje. A gente vê algumas informações aqui. Isso é importante. Olha lá. Lajes corporativas, como eu falei. No segmento. 1% de taxa de administração um ano. Último rendimento, 0,78. Tem um valor patrimonial bom de 1,81 bilhão. E olha lá. Aqui é que as pessoas ficam de olho. A vacância. O quanto tá vago. 28,36%. Já vou falar disso. Só vamos olhar aqui na próxima tela. Os dividendos. Nos últimos 5 anos. Sim. Ele paga dividendos. E nós queremos saber os imóveis. E aqui me interessa muito eu te explicar. Olha lá. 14 ativos em São Paulo. Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro e Paraná. Um ativo. A gente vê aqui. Por exemplo. Paulista Star em São Paulo. Berrini One também em São Paulo. A gente vê aqui. GVT Curitiba no Paraná. A gente vê aqui. O Antônio das Chagas em São Paulo. Volta pra cá. Pessoal. A vacância tá alta. Sim. Laje. Eu vejo pra longo prazo. Pra mim os de laje são os mais descontados. Atualmente. Porque sofremos a pandemia. Mas Carol já faz um tempo. Infelizmente. Muitas lajes sentiram. Muitas empresas sentiram. Mas acabou essa moleza toda. Do home office eterna. Acabou isso aí. Muitas empresas estão fugindo. A doida é pra voltar. Pra voltar. Que é muito importante. O que acontece aqui, pessoal? Veja bem. Esse fundo tem ótimas lajes. Faria Lima. Eixo Paulista. A de São Paulo. Que é caro. Né? Brooklyn. Berrini. Então. É cara. A laje aqui. As lajes são caras. Quando? Voltar a ocupar. E ele pagou dividendo. Aproximadamente 8%. Quando começam a voltar os inquilinos. O que acontece na minha visão? Paga-se mais dividendo. E a cota valoriza. Tá certo? E é isso que eu vejo. Mas pra longo prazo. Não é agora. Ah Carol. Daqui um mês. Dois. Não. Turma. Estuda. Faz parte da sua aposentadoria. Isso aqui. Para. Criaturinha. De gastar dinheiro à toa. Ele vai investir seu dinheiro. Pega uma parte. Ele vai investir para ver a aposentadoria. Porque. A velhice chega. Velhice com qualidade. Não. Não está no INSS. Então. Esquece. Se você aí. Está achando que você vai depender do INSS para ter grana. O INSS. Ó. Não vai dar. Estou te avisando. Não depende do INSS. Está certo Renan? E aqui a gente dá umas broncas. Meio medo comum. Tal. Porque é para o pessoal fazer. Porque a gente confia neles. Claro. Então. É assim que funciona. Se a gente faz mentira. A gente não fala. Quando a gente fala a verdade. A gente fala que a gente é fechou. Exatamente. E nós vamos deixar um presente. Está aqui embaixo. É só clicar na descrição. Meu amor. Tem um link para você. Três melhores fundos imobiliários que tendem a se valorizar. Tendem a ir muito bem com a queda da taxa Selic. Quer saber quais são esses três fundos imobiliários? Está completo o relatório. É gratuito. Já clica aqui na descrição no link. Vai ler. Está certo meu amor? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Um grande beijão.